Tudo que eu esperei de você Não voltou Nenhum esforço pra retribuir Nenhuma força pra consertar Você quebrou E deixou pra lá Todos os pedaços De um amor inteiro Que já durou Mais do que devia Pois não saberia lidar Não tinha espaço pra faltar O amor se acabou E eu nem vi Nem te vi Partir Mas não importa mais Guardo o que é meu Você não soube cuidar E esse problema é seu Só seu O amor se acabou E eu nem vi Nem te vi Partir O amor se acabou E eu nem vi Nem te vi Partir E não importa mais Levo o que é meu E agora Quem vai cuidar De mim mesma Sou eu Sou eu Eu nem vi Eu nem vi Eu nem vi Eu nem vi E eu nem vi A CIDADE NO BRASIL